Olá, seja bem-vindo à terceira edição do Cona Nutri. Eu sou Isabela, sou nutricionista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre obesidade e emagrecimento e todas as estratégias aí para perda de peso. Eu sou graduada em nutrição pela Universidade Aimbimorumbi, sou pós-graduanda em nutrição clínica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente eu faço atendimento com público, desde o público infantil até o público idoso. E eu também faço parte de um projeto social que é o SAS Brasil. Aqui está as minhas redes sociais para caso você queira ir me acompanhar, acompanhar o meu trabalho. Bom, então vamos entender um pouquinho sobre o que é obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, condição que acomete diferentes idades. Alguns anos atrás a gente achava que era só adulto que tinha obesidade. Hoje a gente vê crianças, bebês que estão obesos e que têm diabetes, hipertensão, enfim. Então a obesidade não escolhe idade. A gente tem esse, pela Organização Mundial da Saúde, o nosso IMC acima de 30 é caracterizado como obesidade. E falando um pouquinho sobre o cenário atual da obesidade, coloquei aí duas charges que ilustram bem esse cenário. Então, durante a evolução, a gente cansou. A gente tem aí um excesso de peso e uma inatividade física. O que antes os nossos antepassados faziam, hoje a gente está muito mais cansado, muito mais sedentário. Nessa segunda charge, a gente vê que a mulher comenta sobre o cenário atual da obesidade e que o marido mostra ali uma negação dessa realidade. E quando a gente vê o desenho, mostra que tem pessoas que estão obesas e a própria criança obesa. O índice de massa corporal é a forma como a gente vai fazer esse diagnóstico da obesidade. Então, como eu falei, como eu estava falando, acima de 30 ele é caracterizado como obesidade. Então, ele nada mais é do que uma relação entre peso e altura. E essa equação, ela vai mostrar a quantidade de adiposidade desse indivíduo. E esse índice, ele é só aplicável para adultos de 20 a 59 anos. Crianças, adolescentes e idosos, eles possuem uma outra forma de avaliação porque tem uma composição diferente. Esse índice, como eu estava dizendo, ele é uma relação apenas entre peso e altura. Então, ele não é capaz de mensurar índice de massa magra e massa gorda. Portanto, a própria foto já diz muito, né? São dois indivíduos com composição corporal diferente que apresentam o mesmo IMC. Então, ou seja, a pessoa pode ter o IMC classificado como obesidade, mas ela tem uma composição corporal totalmente diferente. Então, quando a gente pega aí fisiculturistas, a gente vê que existe um percentual de massa magra muito maior do que de massa gorda. Então, na verdade, ele não está obeso. Assim como também a gente pode ter indivíduos que não apresentam um índice de massa corporal aumentado, elevado, mas eles possuem uma saúde comprometida. Então, a gente tem ali sinais e sintomas que estão alterados e exames laboratoriais também. Então, é um parâmetro que é muito usado para estudos populacionais, porque é fácil, não é invasivo. Então, é muito mais prático para a gente aplicar para grandes populações. Quando a gente fala da etiologia da obesidade, ela é multifatorial. Então, claro que a gente não vai comentar sobre todos, mas a gente vai destrinchar um pouquinho sobre algum deles. Então, a gente tem aí genética, sedentarismo, o estilo de vida, né, que aí inclui tanto alimentação quanto o sedentarismo, infecção viral, estresse, alterações da microbiota intestinal e desregulação tanto do ciclo circadiano quanto hormonal. Então, eu tenho fatores que estão exógenos e fatores endógenos. E essa frase, ela ilustra muito bem isso, que a genética, ela vai carregar a arma, mas o ambiente que vai apertar o gatilho. E mais para frente, a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão da genética. Quando a gente fala de estilo de vida, são quatro pontos que eu acho que são extremamente importantes, né, porque a gente passa por uma transição nutricional há alguns anos, onde muita coisa mudou e isso reflete na nossa alimentação. Então, a modernização da indústria dos alimentos. Então, a gente tem hoje a produção de muitos alimentos que estão de alto valor biológico e tem baixo custo. A gente encontra aí no mercado salgadinho a um real e pouco. Isso é muito baixo custo e de baixa qualidade nutricional. E aí tem a inserção da mulher no mercado de trabalho, que foi excelente para nós mulheres. E aí eu tenho uma redução do tempo de preparo dessa refeição. Então, antes a gente tinha a configuração da mulher em casa, esperando o marido, e fazendo as preparações, a gente tinha toda essa dinâmica familiar. E hoje a gente não tem, porque tanto o homem quanto a mulher estão no mercado de trabalho e a gente tem uma redução do tempo de preparação dessas refeições e, consequentemente, aumento do consumo de fast food. E aí, outra coisa importante e bem relevante é o alto consumo de alimentos ultraprocessados. Então, já linka com o primeiro tópico que eu comentei, que é a questão de alimentos de alta densidade energética, alimentos ricos em gordura, ricos em açúcares e sódio conservante e tem baixa qualidade nutricional. E aí tem a questão do sedentarismo também. Então, a gente tem a diminuição ou ausência dessa atividade física. A gente trabalha o dia inteiro e acaba não tendo tempo para atividade física. Falando de refeições hipercalóricas, peguei o clássico aí, que é o fast food. Então, isso seria uma refeição completa. Então, tem o lanche, a batata frita, o refrigerante, uma sobremesa. E só nessa refeição tem 1.477 calorias. Então, claro, esporadicamente, consumir uma refeição dessa não tem problema. O problema é quando a gente faz disso uma regra. E aí imagina isso todos os dias e baixa quantidade de fruta, legumes e verdura. Isso pode acometer grandes riscos para a nossa saúde e a obesidade principalmente. E aqui ilustra bem, a partir da Vegetel Brasil de 2018, a prática insuficiente de atividade física para o público brasileiro. Então, as pessoas, essa pesquisa é dividida pelos estados brasileiros. E aí a gente percebe que as pessoas não praticam nem 150 minutos de atividade física por semana. Isso, atividades básicas. E, pelo menos, ou pelo menos 75 minutos por semana de atividades mais intensas. Então, quando a gente vai para o público feminino, a gente tem uma porcentagem altíssima. Então, em São Luís, por exemplo, 56% das mulheres têm uma prática insuficiente de atividade física. E aí o público masculino, isso reduz um pouco, onde Recife eu tenho 38%. Então, isso é um número considerável, porque imagina uma pessoa ali que chega, sai 6 horas da manhã de casa, volta 10 horas da noite. Ela dificilmente vai praticar ali atividade física, o recomendado. Bom, então, a recomendação de atividade física, pelo menos 150 a 300 minutos semanais. Ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física por semana, de atividades mais intensas. Que a gente entra na questão do papel da genética. Então, a obesidade é uma das manifestações descritas em 24 doenças mendelianas e em 9 tipos de doenças não mendelianas. Então, a gente tem a questão da predisposição genética. Onde há uma característica genética que ela pode influenciar no desenvolvimento. E aí, quando a gente entra na questão do papel da genética, a obesidade é uma das manifestações descritas em 24 doenças mendelianas e 9 tipos não mendelianas. E existem pessoas que têm predisposição genética. Ou seja, tem características genéticas, características nos genes que vão influenciar no desenvolvimento do fenótipo. E aí, ter genes que são propícios para a obesidade não significa que esse indivíduo vai ter a obesidade. E essa foto ilustra a síndrome de Prader-Willi. É uma síndrome que ocorre no cromossomo 15, uma anomalia que acontece no cromossomo 15, que uma das consequências, dentre tantas, é a obesidade severa a partir dos 4 anos de idade. Aqui a gente tem o mapa genético da obesidade. Então, estima-se que entre 40% a 70% de variações associadas à obesidade tem caráter hereditário. E aí, nesse mapa da obesidade, cerca de 430 genes são marcadores genéticos para a obesidade. E aí, quando a gente entra nessa questão do papel da genética, quando eu tenho pais que são eutróficos, ou seja, pais que são saudáveis, eu tenho 7% dos filhos desse casal ser obeso. Quando eu tenho uma pessoa que é eutrófica e outra obesa, os filhos desse casal têm cerca de 40% de ser obesa. E aí, quando eu tenho duas pessoas que são obesas, esse índice já aumenta para 80%. Em relação a fatores emocionais, a gente tem uma grande relação entre emoção e alimentação. Então, eu tenho uma hiperatividade do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, onde a comida mais palatável, ou seja, comidas mais gordurosas, que tenha ali um excesso de gordura, excesso de conservantes, açúcar, que isso é por isso que é gostoso, né? Então, isso possui propriedades aí de recompensa. Então, estresse, ansiedade, depressão, nervosismo, até mesmo felicidade, podem impactar na nossa ingestão alimentar. Porque, querendo ou não, a gente está, todas as comemorações, enfim, a gente está sempre em volta de comida. Então, se você conquista alguma coisa, facilmente você vai sair para comemorar. Se você terminou com o namorado, você vai ali comer um pote de sorvete, um pote de brigadeiro, enfim. Então, as nossas emoções estão fortemente ligadas à nossa ingestão alimentar. Então, é um sentimento desconfortável que vai gerar ali um... A gente vai comer para meio que cessar esse sentimento desconfortável e é um alívio momentâneo. Em relação à privação de sono, isso reflete muito nessa questão da obesidade. Então, é muito comum de... Hoje, a maioria dos meus pacientes que eu atendo buscam emagrecimento. E, às vezes, é muito comum da pessoa não entender o porquê que ela não emagrece, enfim. Além da alimentação que a gente acaba regulando, quando eu entro nessa parte do sono, de perguntar para a pessoa como está o sono, ela dorme muito mal. E isso vai refletir aí nessa questão de fome e saciedade. Então, isso remete à questão hormonal. Então, eu tenho menor secreção de lepetina, maior nível de grelina e menor intolerância à glicose e, consequente, fome e apetite. E a microbiota intestinal também influencia muito na nossa questão de... Nesse assunto sobre obesidade. Então, a nossa microbiota intestinal, a gente tem outras microbiotas também pelo corpo inteiro, mas, falando específico da microbiota intestinal, ela tem funções aí na saciedade, funções na inflamação, na formação de gordura, né? Na lipogênese e na extração de energia dos alimentos e na homeostase orgânica. E a microbiota, ela sofre alterações de diversos tipos, né? Desde a alimentação, o tipo de parto. Então, quando tem ali um adulto que ele é obeso, desde o momento que ele era criança, ali, do tipo de parto, se ele foi amamentado até a idade que é recomendada, isso vai refletir nessa questão de fome e saciedade. O próprio contato com familiares, contato com o meio ambiente e animais. E essa microbiota, ela é estabilizada por volta dos 3 anos de idade. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da alimentação das crianças. Porque se essa criança, isso desde a introdução alimentar, né? Da amamentação que a gente comentou, da introdução alimentar. Se eu tenho introdução alimentar de alimentos que não são saudáveis, essa microbiota, ela vai perdurar aí por um bom tempo. E a gente vai ter que ir regulando ela ao longo do tempo. E aí, diante de todos esses fatores que a gente comentou, de tudo isso que a gente comentou até agora, existe o estigma da obesidade. Então, é muito comum da gente, de ter esse preconceito em relação à pessoa obesa. Isso eu não falo somente da sociedade em si, mas de nós profissionais da saúde. E isso, de certa forma, cria ali uma barreira entre o profissional e o paciente. Porque é muito comum da gente escutar comentários do tipo, ah, a pessoa, ela não emagrece porque ela não fecha a boca. Ou, ela não tem força de vontade, ela não se cuida. Enfim, são N comentários aí em relação à obesidade. Então, isso é um estigma. E isso reflete muito na nossa atuação como profissional. E diante de tudo que a gente viu, desses fatores, a gente entende que a obesidade não está ligada apenas e exclusivamente à autoingestão de alimentos. E sim, a uma série de fatores. Então, se eu atendo uma pessoa que ela é obesa, mas ela tem ali uma... A origem dessa obesidade está ligada a alguma coisa emocional, ou a própria... Uma infecção viral ou a genética, eu não posso dizer que ela está obesa só porque ela está comendo demais. Existe uma outra origem. Existe uma raiz para essa doença. Por isso que, mais pra frente a gente vai ver isso, por isso que o tratamento da obesidade, ele deve ser multifatorial também. Eu, como nutricionista, entro nessa questão da alimentação. Vou ajustar a alimentação, o gasto energético, enfim. Mas eu preciso trabalhar em conjunto com outros profissionais. O educador físico para orientar melhor a atividade física, o médico, enfim. É um trabalho em conjunto. Dentro da obesidade, existe um processo inflamatório. A gente precisa entender que o processo inflamatório, ele é natural. Ele é fisiológico. É importante que ele aconteça. Só que, quando ele está de forma exacerbada, ele não é tão interessante. Que é o que acontece na obesidade. Na obesidade, existe um processo inflamatório, que ele é crônico, ou seja, ele acontece por um longo tempo. Uma alimentação rica em ácidos graxos saturados, por exemplo, influencia nessa questão na produção de componentes pró-inflamatórios. Ou seja, que vão favorecer essa inflamação. Na obesidade, existe a hipertrofia dos adipócitos, ou seja, das células desse tecido adiposo. Consequentemente, por conta disso, como uma consequência, eu tenho a multiplicação de células imunes naquele local, naquela região. E isso vai mudar o fenótipo do macrófago, que é uma célula da imunidade, do sistema imune. E isso gera a secreção de citocinas pró-inflamatórias. Ilustrando bem essa questão do processo inflamatório, existe aí a hipertrofia das células do tecido adiposo. E isso reduz o fluxo sanguíneo do tecido adiposo, gerando uma baixa concentração de oxigênio, uma hipóxia. E aí eu tenho a infiltração desses macrófagos e a inflamação. Tem o aumento da permeabilidade intestinal, onde eu tenho o aumento dos níveis de LPS, que é produzido pelas bactérias graninegativas intestinais. E aí eu quebro essa barreira. Eu aumento essa permeabilidade, e aí acaba passando coisas que não deveriam passar. Existem alguns compostos bioativos que são interessantes para a questão de inflamação. Então o resveratrol, que está aí na uva, a quercetina, na casca da cebola, as catequinas, que são compostos que estão no chá verde e no chá branco. Então, quando a gente entra nessa questão do chá verde, existe muito essa questão de que o chá verde emagrece, enfim. Na verdade, o chá verde não vai emagrecer, porque nenhum alimento exclusivamente vai emagrecer sozinho. Então não é tomar o chá verde que vai fazer a pessoa emagrecer. Mas pode ser interessante para um paciente que tem obesidade, pensando nessa questão da inflamação. E a curcumina, que ajuda também nessa questão da inflamação. Quando a gente entra na questão de estratégias nutricionais, que aí já entra essa questão do que a gente pode fazer para perda de peso, o tratamento é bem-sucedido quando ele é aliado com o programa de modificação comportamental. Então, como eu falei, a obesidade é multifatorial e, consequentemente, o seu tratamento deve ser multifatorial. Eu, nutricionista, vou entrar nessa parte da alimentação. E eu preciso avaliar com o meu paciente, investigar ali como que é o hábito alimentar dele, como que é a rotina, o que ele gosta, o que ele não gosta, para eu entender qual o tipo de estratégia que eu posso aplicar, que deve ser interessante. E a chave do sucesso para qualquer objetivo, seja o paciente querendo emagrecer, hipertrofia, enfim, qualquer objetivo, é a individualidade. Ou seja, eu escutar, eu ter uma escutativa com esse paciente para entender do que de fato ele precisa, qual é a melhor estratégia para ele. Quando eu entro nessa questão de composição corporal e emagrecimento, a nossa composição corporal não é só massa magra e massa gorda. Eu tenho uma série de coisas que estão na minha composição corporal. Isso inclui a água, órgãos, enfim, a massa corporal, o músculo, a própria gordura. Enfim, eu tenho uma série de componentes que vão formar o nosso corpo. Então, quando eu subo na balança, o peso que está ali, ele não mostra muita coisa. Ele mostra só o peso de tudo isso. Ele não vai mostrar o que é massa magra e o que é massa gorda. Então, por isso que é tão importante a gente mostrar para o nosso paciente, e isso eu faço muito na minha prática, que a balança, ela é um parâmetro interessante para a gente ir acompanhando o que mudou, mas ela não vai mostrar muita coisa. Porque é muito comum da pessoa, a gente iniciar um tratamento, iniciar uma estratégia nutricional, e aí depois de um tempo, na consulta de retorno, o paciente voltar e falar, putz, Isa, eu não emagreci nada, eu não tive nenhuma mudança. Mas, na verdade, às vezes eu não tive uma mudança no peso, na balança. Mas, eu tive mudança ali no hábito intestinal, uma melhora no sono. Então, é muito importante da gente mostrar para o paciente essas mudanças que ele teve ao longo desse tempo. Então, eu sempre faço o exercício de como que você era antes de passar comigo e como que você está hoje. Porque o peso é um parâmetro que a gente vai ter, a gente faz ali a análise de composição corporal, codipômetro, bioimpedância, que aí sim a gente consegue ver o que é massa magra e o que é massa gorda. Mas, a balança não vai refletir, de fato, a nossa composição corporal. A obesidade, ela está ligada a esse balanço energético positivo. Mas, entendendo um pouquinho o que é esse balanço energético, eu tenho esse balanço entre o consumo de energia e o gasto de energia. Então, consumo de energia é tudo aquilo que eu como. O gasto de energia tem três parâmetros. Então, a taxa metabólica basal, ou seja, aquilo que o meu corpo gasta para executar as atividades fisiológicas dele, para o meu coração bater, para eu andar, enfim. O efeito térmico dos alimentos e a atividade física. Então, o gasto energético total, ele é a taxa metabólica basal, esse efeito térmico dos alimentos e a atividade física. E para entender o que é o emagrecimento, o que é o ganho de peso, é basicamente essa balança. Então, quando eu tenho um consumo que é maior do que o meu gasto de energia, eu tenho um ganho de peso. Quando eu tenho um consumo que é igual ao meu gasto de energia, o meu peso é mantido, não tenho alteração nenhuma de peso. Quando o consumo é menor do que o meu gasto de energia, eu tenho a perda de peso. Ou seja, isso é o famoso déficit calórico. Então, o emagrecimento, ele é, para eu ter o emagrecimento, eu preciso consumir menos do que eu gasto. Entrando já nessa questão das estratégias nutricionais, a dieta convencional, que eu quero dizer, é a dieta que tem todos os grupos alimentares, que eu não tenho nenhuma restrição de grupo alimentar. Então, eu recomendo ali, eu coloco as recomendações de macro, de carboidrato, de lipídio e proteína. E aí, os micronutrientes eu vou dosando de acordo com a individualidade de cada paciente, do que de fato ele precisa. Bom, esse é o caso de uma paciente que eu atendi no começo de fevereiro. Ela tem obesidade severa, então o IMC dela é de 62. Como a gente viu, é um IMC elevadíssimo. Então, ela tem 165 quilos e a altura é de 169. Ela é paciente do sexo feminino, ela é super nova, ela tem 51 anos de idade. Além da obesidade, ela tem outras comorbidades, que é muito comum quando a gente tem um paciente obeso. Então, ela é diabética, ela é hipertensa, ela tem asma. Ela teve, eu não coloquei aí, mas ela teve covid em março do ano passado, se eu não me engano. E ela tem dificuldade para dormir. Então, ela relatou para mim que ela dormia sentada e ela era praticamente a camada em casa. Então, ela fazia praticamente as atividades básicas, mas ela praticamente não saía de casa, não fazia outras atividades além das de casa. E aí, fazendo... Então, quando a gente... Para qualquer objetivo, claro, a gente tem ali o cálculo da taxa metabólica basal e a programação de peso. Eu programei para que em 30 dias ela perdesse aí 2 quilos. E, claro, não adianta, obviamente, ela precisa emagrecer urgentemente, mas não adianta eu querer colocar que ela emagreça 10 quilos e fazer uma restrição severa. Isso vai muito da individualidade de cada um e eu preciso ir aos poucos. Então, eu coloquei aí 2 quilos em 30 dias, deu super certo, ela ficou super feliz e está super motivada. Mas isso porque eu escutei essa paciente, eu entendi o que ela precisava, ouvi quais eram os hábitos alimentares e conscientizei do que ela precisava mudar e que isso é feito, tudo é feito gradativamente. Bom, então, a low carb, a definição dela ainda é muito inconsistente, a gente tem muitos estudos, cada um fala uma coisa, mas, no geral, é uma redução desse carboidrato. Recomendação... A recomendação normal que a gente tem é entre 45% a 60% do carboidrato, mas, quando a gente entra nessa estratégia de low carb, é entre 26% a 45% de low carb. Essa estratégia é muito interessante para diabéticos e para a síndrome do ovário policístico, porque eu tenho ali uma presença de uma resistência insulínica e a ideia da low carb é reduzir essa ação da insulina. Mas, como eu falei, isso não é uma retirada total do carboidrato. É possível, super possível, para o diabético, para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, ter ali o pão, ter, enfim, diversos alimentos que são de origem... que são ricos em carboidratos. A ideia é fracionar isso ao longo do dia e reduzir esse carboidrato e colocar, principalmente, carboidratos que são de melhor qualidade, pensando aí, principalmente, nessa questão da sociedade. Essa tabela, essa pirâmide alimentar da low carb, logo quando a gente coloca ali no campo de pesquisa do Google, a low carb, é uma das primeiras que aparece e a gente vê que tem ali alimentos que são permitidos e alimentos que não são permitidos. Então, olha o pão aí, o milho, o leite, enfim. Então, esses alimentos, na verdade, essa é uma pirâmide que ela não se encaixa no low carb diante de tudo que a gente está conversando aqui. Porque não é uma... eu não preciso cortar tudo o que a pessoa gosta. Então, eu posso facilmente colocar uma pessoa dentro dessa estratégia low carb e ela tem pão, ela tem fruta, enfim. O que é muito comum das pessoas fazerem é retirar totalmente o carboidrato e aumentar de forma significativa consumo de gorduras, não necessariamente gorduras boas, mas gorduras saturadas também, e a proteína. A proteína é interessante para emagrecimento, pensando aí nessa questão da saciedade, mas a gente tem que tomar cuidado principalmente com essa questão da gordura, para não consumir gordura como se não houvesse o amanhã e não priorizar principalmente gorduras boas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Então, essa pirâmide, ela não se encaixa nessa estratégia. A gente pode colocar todos os grupos alimentares. E quando a gente está ali no momento da consulta, fazendo a anamnese desse paciente, a gente precisa entender se ele realmente vai se encaixar nessa estratégia. Porque, às vezes, a pessoa, ela adora ali um pão, adora carboidratos de uma forma geral. Intuitivamente, quando a gente modifica essa alimentação que está rica em carboidrato, tanto, enfim, diversos carboidratos, a gente já tem uma redução desse, ou melhor, não necessariamente uma redução, mas a gente já tem uma melhoria desse carboidrato e não necessariamente ele precisa estar dentro da estratégia low carb. Aqui, eu decidi trazer essa ilustração do que é a dieta low carb. Então, tem o almoço, o jantar e a ceia. E podem perceber que tem grupos alimentares de carboidrato. Então, eu tenho arroz, eu tenho a batata, o arroz integral, eu tenho a presença de frutas e fonte de gordura boa. Então, percebam, é super possível eu fazer um plano alimentar com alimentos com carboidratos. Então, eu não preciso cortar tudo, enfim. Até porque a pessoa, às vezes, vai fazer questão ali de um pãozinho de manhã e, às vezes, cortar isso da pessoa vai ter ali um sofrimento. pode ser que ela não tenha a adesão dessa dieta. E falando em adesão, quando a gente pensa na low carb, falando dessa estratégia, a adesão da low carb, ela não, ela tem, estudos mostram de três a seis meses que tem uma adesão legal, mas a partir de um ano, a pessoa acaba não tendo uma adesão legal a esse plano. Então, a gente precisa pensar nisso. É legal ir trocando também as estratégias nutricionais ao longo do tratamento. Então, sei lá, começar com uma dieta convencional, depois tentar uma low carb, ver como está a adaptação dessa pessoa e, enfim, ir trocando as estratégias. Nesse plano que eu mostrei agora, o relatório de nutrientes tem aí os carboidratos que tem 31,8% de carboidrato. Então, eu tive uma redução, não foi uma redução severa, como eu mostrei, e teve aí 31%. Bom, então, a última estratégia é o jejum intermitente, que na verdade não é uma dieta, assim como a dieta convencional e a dieta low carb não tem nenhuma recomendação específica de carboidrato, de lipídio, de proteína. É uma forma de você seguir a dieta, uma forma de você fracionar a alimentação aí ao longo do dia. Existem os protocolos que são mais estudados, são de 14, 16 e 18 horas. E o nosso corpo, ele vai aí se adaptar a esse momento sem energia. Então, a principal via que vai acontecer é a gliconeogênese, ou seja, o nosso corpo, ele vai produzir energia através de outros compostos, porque ele vai poupar ali a glicose. E existem aí, dentro do jejum intermitente, existe a janela de alimentação. Então, por exemplo, a pessoa, ela tem ali um jejum de 16 horas, ela tem 8 horas para se alimentar. E aí, se a pessoa não se alimenta de forma adequada, de que vai adiantar o jejum? Ela até pode estar em déficit calórico, porque o emagrecimento, independente da estratégia, ela precisa consumir menos do que ela gasta, como a gente comentou. Mas se ela não tiver se alimentando adequadamente, ela pode ter problemas futuros, de uma deficiência, de alguma vitamina, enfim. Se ela, por exemplo, for usar essa janela de alimentação para consumir uma refeição como aquela que a gente mostrou no início do fast food que tem ali 1477 calorias, junto com outros alimentos, se tiver ali uma alimentação desregrada, de nada, vai adiantar o jejum intermitente e nenhuma outra estratégia. Então, dentro, é sempre importante a gente focar muito nessa questão com o paciente de que é importante que ele se alimente bem dentro dessa janela de alimentação. E aí, é interessante comentar que todo mundo faz jejum. A diferença é que alguns fazem mais horas e outros menos. Mas, naturalmente, a gente faz jejum. Porque a gente dorme ali 8 horas e tem 16 horas para dividir essa refeição ao longo do dia. Então, uma dieta inadequada pode trazer malefícios para esse indivíduo. Como que a gente pode tentar analisar ou ver se aquele paciente tem uma possibilidade de fazer o jejum intermitente? Quando o paciente fala, por exemplo, eu não gosto de tomar café da manhã, geralmente eu acordo 10 horas e já pulo direto para a refeição, vou almoçar 2, 3 horas da tarde, esse é um indivíduo, esse é um paciente que ele facilmente pode entrar em jejum intermitente. Porque ele não sente fome de manhã, então, a gente pode adequar esse paciente para essa estratégia. Porque vai ter uma adesão legal. Agora, por exemplo, uma pessoa que ela tem ali o hábito de tomar café da manhã, já acorda com fome, enfim, tem o hábito de fazer todas as refeições, dificilmente a gente vai conseguir entrar nessa estratégia para esse paciente. Então, é necessário ter essa alimentação adequada e analisar, de fato, isso para todas as estratégias se esse paciente vai se adequar a essa estratégia. Mas nada impede da gente ir testando com o paciente, ir analisando, ver o que ele acha, enfim, isso tudo, a individualidade é a base do nosso trabalho. Muito obrigada, muito obrigada pela sua atenção. Gostaria de agradecer muito a equipe da EAD Plus pelo convite de participar aqui da terceira edição do Cona Nutri. Na primeira e na segunda edição eu estava como ouvinte e hoje eu estou aqui como palestrante. Então, muito feliz pelo convite. Deixo aqui as minhas redes sociais para você acompanhar. Em breve, teremos mais conteúdos aqui pela EAD Plus. Muito obrigada. 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 Obrigada.